Olá, Paz do Senhor! Vamos ficar informados neste dia? E hoje é dia de notícias do mundo cristão. Mas antes, fica conosco, se inscreve, curte, compartilha com aquele que precisa e vamos juntos levar as bênçãos de Deus mais longe. Amém? Vamos lá? Olha que tremenda esta notícia! Arqueólogos encontram o possível local onde Jesus fez a multiplicação dos pães e peixes. Um dos milagres mais emblemáticos registrado na Bíblia Sagrada realizado por Jesus Cristo agora pode ser melhor compreendido. Isso porque uma nova descoberta feita por arqueólogos revelou o possível local onde o Filho de Deus realizou a multiplicação dos pães e peixes. Os arqueólogos encontraram um conjunto de mosaicos localizados nas colinas de Golã, na antiga cidade de Ipos, ao sul da margem oriental do Mar da Galileia. Eles fazem parte de uma antiga igreja milenar que desabou. Suas condições de preservação são excelentes. Nos mosaicos, os arqueólogos perceberam desenhos de vários cestos para o transporte de pães e peixes. Por causa da localização associada ao relato bíblico do milagre da multiplicação, os cientistas acreditam que a igreja foi construída pelos cristãos primitivos como forma de registrar o local em que Jesus realizou o milagre. Uma leitura cuidadosa do Novo Testamento indica que o lugar do milagre poderia ser justamente ao norte de Ipos, explicou Michel Enzenberg, arqueólogo da Universidade de Aifa e diretor das escavações, segundo informações do R7. A comunidade local conhecia o milagre dos pães e peixes e poderia saber da sua localização aproximada, acrescentou Enzenberg, explicando que a construção da igreja foi uma forma encontrada pelos cristãos de criar uma conexão com o milagre, que não aconteceu longe daquela região. Então, que coisa tremenda, né, bênçãos de Deus? A própria ciência reconhecendo os milagres de Jesus. Gabigol explica comemorações de gols pelo Flamengo. É para glorificar a Deus. Gabriel Barbosa, se não reconheceu o nome, talvez já tenha ouvido falar nele pelo apelido, Gabigol. O atacante do Flamengo vive boa fase, com alta média de gols, explicou a origem e significado de suas comemorações. Glorificar a Deus. Que tremendo, né, reconhecer que tudo vem das mãos do Senhor sobre as nossas vidas. Confira um som. Atriz da Globo participou de um culto e viveu a experiência sobrenatural, diz Portal. Atriz Mary Sheila, que atuou em novelas da TV Globo, participou de um culto há pouco mais de um ano e foi disfarçada para não ser notada pelos fiéis. No entanto, ela contou ter vivido uma experiência transformadora. Ela foi à Igreja Pentecostal Tempo de Milagres, localizada no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Enquanto ouviu a pregação do pastor Leonardo Salle, sentiu que a mensagem era endereçada a ela. De acordo com informações do Portal TV Foco, o pastor apontou para Atriz e a chamou ao palco. Quando ela chegou ao seu lado, Salle teria descrito a oração que Mary Sheila havia tido com Deus momentos antes em tom de desabafo. O pastor descreveu os sentimentos contra os quais ela vinha lutando, como tristeza profunda e frustração por achar que sua carreira artística já havia chegado ao fim, por conta da falta de convites para atuar. O jornalista Arthur Farias, do TV Foco, contou que o pastor revelou para Atriz sobre o trabalho que uma mulher idosa que sofria de problema na coluna tinha feito contra ela. O mais impressionante de tudo isso é que a artista foi confirmando tudo enquanto ele ia contando. A previsão que ele fez para ela foi que haveria um contrato pela atriz e contou que no cabeçalho dos papéis tinha uma emissora de televisão. Acrescentou. Foi então que nesse momento a atriz da Globo revelou a sua profissão, deixando a patéia em êxtase. O pastor Leonardo Salle é muito famoso por seu dom e isso atrai muitos famosos, concluiu o jornalista. Coisa linda, vemos um cérebro, um instrumento nas mãos do Senhor, alcançando as vidas. Não importa se é artista, mas que todas as vidas venham a ser alcançadas em nome de Jesus. E assim compartilhamos essas notícias com o povo de Deus, que elas possam ser bênçãos em suas vidas, que possamos colocar em oração e estar informados sobre tudo o que vem acontecendo no nosso mundo cristão. Amém e bênçãos de Deus. Fiquem na paz do Senhor, um excelente final de semana e que Deus abençoe a todos.